Olá a todos! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma importante infecção dos pequenos ruminantes que é conhecida como a galaxia contagiosa. Então nós sabemos que a galaxia contagiosa é causada por um grupo de micoplasmas, bactérias muito peculiares, que vão causar um quadro de a galaxia, que muitas vezes pode ser uma galaxia total, levando esse animal a uma queda, a uma perca na sua capacidade produtiva. Então é uma doença de extrema importância na indústria do leite, principalmente leite caprino, muito tradicional aqui no Nordeste, que é causada por esse grupo de bactérias, por essas espécies bacterianas, que tem um mecanismo muito destrutivo de atuação. Então em primeiro lugar é importante comentar um pouco sobre essas características peculiares dos micoplasmas. Nós sabemos que eles são bactérias com um tamanho extremamente reduzido, talvez os menores seres unicelulares, e que possuem ausência da parede celular. Então esse é um ponto inicial que é importante que não seja esquecido. Essa ausência de parede celular vai fazer com que muitos antibióticos que são utilizados no controle de outras infecções, não possuem um mecanismo de atuação, um sítio de atuação nessas espécies de bactérias, nos micoplasmas. Então é importante se pensar também sobre isso. São infecções que estão distribuídas no mundo inteiro. Então nós temos diferentes micoplasmoses, a própria ceratoconjutivite infecciosa, pleuro-opneumonia contagiosa, que é uma doença extremamente fatal e agressiva, que não está presente no nosso país, e a galaxia, que é com certeza uma das maiores doenças, de maior impacto na indústria produtiva do leite, caprino. Apresenta uma alta taxa de morbidade, porque os micoplasmos têm uma facilidade muito grande para serem disseminados, é uma morbidade muito alta, causando perdas econômicas no mundo inteiro. Então nós sabemos que os micoplasmos têm essas particularidades. A formação de biofilmes é um outro mecanismo de atuação muito importante dos micoplasmas, fazendo com que eles muitas vezes escapem, inclusive da ação dos fármacos que são utilizados para seu controle. A formação desses biofilmes, aquela matriz polimérica que é produzida, que é secretada por aquelas bactérias que estão produzindo, que estão crescendo naquele biofilme, muitas vezes funcionam como um escudo protetor, impedindo que, por sua vez, os fármacos, o próprio sistema imunológico, chegue ao local onde deveria. Então esses biofilmes se formam em articulações, em valvas cardíacas, em qualquer vaso, no endotélio de vasos, em qualquer local do organismo, desses animais infectados, então fazendo, por sua vez, com que a infecção seja difícil de controlar e de erradicar. Então a galáxia contagiosa, conforme nós podemos observar nessas imagens aqui, ela pode se manifestar de diferentes formas nos animais. Então muitas vezes pode ocorrer essa cerato-conjuntivite nos animais infectados. Um dos principais outros sintomas seria esse comprometimento da glândula mamária, causando essa hipoagalaxia ou a galaxia total, como também o comprometimento de articulações. Então os animais, conforme esse animal da foto, nós podemos observar que ele tem uma hipertrofia de articulações, que em alguns casos pode ser irreversível. O animal pode desenvolver uma anquilose, ficando impedido muitas vezes de poder executar as suas atividades normais, chegar até o alimento. Então muitos deles podem inclusive morrer de inanição por essa deficiência, por essa incapacidade de se alimentar. Então em relação ao contexto histórico, ao surgimento, a descrição dessa doença, a primeira descrição dela da forma clínica foi feita em 1816. E o primeiro isolamento foi acontecer anos depois, já em 1925. O primeiro surto no Brasil foi no estado de São Paulo, em 1942. E aí passaram-se os anos, e não se tinha até então o conhecimento da existência dessa infecção aqui na região Nordeste. que, como nós sabemos muito bem, é um importante local, né? Onde estão presentes a maior parte do contingente caprino e ovino do Brasil. Já em 2001, o professor Edísio Azevedo, infectologista, ele conseguiu realizar o primeiro isolamento nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então a partir desse momento, dessa identificação, tomou-se conhecimento da gravidade, da distribuição da doença nessa região. E que ela seria, e ainda é, responsável por extremos prejuízos econômicos para a indústria do leite de pequenos dominantes. Então outros trabalhos foram executados a partir dessa primeira descrição aqui na região Nordeste. E até hoje nós temos a presença, o diagnóstico de propriedades, de surtos que estão ocorrendo nessas regiões, nesses estados. Então em relação à importância econômica, como nós falamos, além do impacto direto, sendo talvez a maior infecção, que desempenha um maior impacto negativo econômico para a indústria do leite, também é responsável por outras manifestações clínicas, inclusive o próprio aborto. Então os animais podem também abortar, se tornar incapacitados, como nós já falamos, e com certeza também a grande maioria deles podem ter esse impacto na sua produtividade. Os agentes, quando eu falo agentes, porque vários micoplasmas podem estar envolvidos, sendo o mais comum deles o micoplasma galacti, mas também em alguns casos já foi comprovada a presença do micoplasma capricolum, subespécie capricolum, micoplasma micóides, subespécie capri, o trefacins, entre outros micoplasmas. Então, às vezes a infecção está associada, são vários micoplasmas presentes, ou o micoplasma galacti em sua grande maioria. Em relação à transmissão, nós sabemos que uma das principais vias de transmissão é a via digestiva também, assim como outras infecções, onde essa via é muito importante. Então os lactantes, eles muitas vezes se infectam graças à ingestão de leite contaminado da sua mãe. Nós sabemos que os pequenos ruminantes, eles têm muito esse hábito, principalmente caprinos, têm muito o hábito de compartilharem várias mães diferentes no ato de se alimentarem, mamam em várias tetas de mães diferentes. E aí, dessa maneira também, a transmissão se dá dentro de um criatório, de maneira mecânica. Então, aquele cabrito, ele ingere leite de um animal infectado e acaba levando para uma contactante ali dentro do mesmo criatório. Pode também se dar por via respiratória. Então, em alguns casos, o micoplasma que está causando aquela infecção no trato digestivo, respiratório, às vezes até serato conjuntivite, ele pode migrar até as fossas nasais e ser expelido através de tosse, de espirro desses animais, vindo a contaminar outros animais que estejam ali em contato graças à formação desses aerosóis por via respiratória. Fêmeas em lactação, também, como nós já falamos, infecção via galactófora. Não só através do cabrito ou do cordeiro, os próprios ordenhadores com as mãos contaminadas ao manipularem uma fêmea infectada e irem manipular uma fêmea susceptível. Ordenhadeira mecânica, quando, por algum motivo, possa haver um refluxo de leite. E bem como o contato com fômites, o contato com materiais contaminados. Então, isso levanta também essa importância da adequada desinfecção de instalações e de instrumentos para se evitar dessa forma, se reduzir dessa forma a ocorrência da doença. Então, como nós falamos, os micoplasmas, eles têm essa capacidade de, essa morbidade muito alta, essa capacidade de serem transmitidos muito rapidamente. Então, por contato direto, em alguns casos, na maioria dos casos, principalmente em propriedades que têm uma certa superpopulação, como também por contato indireto, graças ao contato com água, com alimento contaminado, com as instalações contaminadas. Então, a doença, ela persiste por vários motivos. Primeiro, pelas próprias características do agente, que nós já comentamos. Pelo fato de um animal infectado excretar esse agente por muito e muito tempo. Inclusive, existem relatos de animais que excretam micoplasmas por até oito anos pós-infecção. Então, isso faz com que a infecção perdure dentro daquele criatório. Portadores assintomáticos é uma questão muito séria nesse quesito, porque eles são portadores, muitas vezes não manifestam sintomatologia, mas podem liberar o agente para outros animais ali por muito tempo. Então, se não existe uma rotina de diagnóstico naquela propriedade, com certeza a doença vai se espalhar muito facilmente e se perpetuar muito facilmente. Em relação ao mecanismo patogênico, a patogenia da infecção, vamos tomar como base, então, a penetração via oral. Contágio, contato oral. Através da ingestão, por exemplo, de água contaminada ou alimentos contaminados. Então, vai haver uma invasão, vai haver, lógico, a bactéria vai descer pelo trânsito do trato digestório e vai haver, então, uma invasão das células intestinais. Uma vez que esses interócitos são invadidos, a bactéria vai atingindo as camadas mais internas do epitélio, chegando ao tecido conjuntivo e, a partir de então, chegando a vasos sanguíneos que estejam presentes nesses locais, vai haver, então, uma bacteremia. Então, a bactéria, ela começa a se multiplicar e a se espalhar pelo organismo do animal e, por sua vez, ela chega a vários órgãos que são tidos como os órgãos alvo para essa infecção. Como, por exemplo, glândula mamária, os olhos, onde pode haver o surgimento de ceratite ou ceratoconjuntivite, os linfonodos, que vão ser um sítio de colonização, as articulações, que muitas vezes vão ficar comprometidas, tendões e também o útero, ocasionando, em alguns casos, o surgimento de aborto nesses animais que estejam infectados. Então, esses são os órgãos alvo que sofrem a ação direta dessa infecção, mas lembrando, logicamente, que nem sempre todos esses sinais estarão presentes em um mesmo momento no mesmo animal. Nós podemos ter um mix, um misto dessas situações, dessa sintomatologia clínica. Por sua vez, então, os sinais clínicos podem ser observados como sendo do tipo mamários. Então, como nós já falamos, esse animal pode ter uma hipogalaxia ou um comprometimento total na sua produção de leite. Pode ter problemas articulares com essa hipertrofia das articulações e um processo degenerativo crônico das articulações. Comprometimento ocular, então, alguns animais, eles desenvolvem cerato conjuntivite. Não devemos confundir com cerato conjuntivite infecciosa, que também é causada por micoplasmas, mas outros micoplasmas que não o agalacte. anorexia. Esses são sinais mais sistêmicos que estão presentes, lógico, graças à infecção corriqueira, corrente que está nesse animal. Anorexia, letargia, indisposição para caminhar justamente por causa desse comprometimento articular. Então, esses seriam basicamente os primeiros sinais clínicos, como nessa imagem, nós podemos ver esse cabrito com as articulações hipertrofiadas. Ali existe um aumento na cápsula articular, um aumento na produção de líquido articular que torna-se uma espécie de transudato, cero sanguinolento, dependendo do estado da infecção, do momento da infecção. A forma mamária vai se caracterizar por hipogalaxia ou a galaxia total. Essas alterações podem ser bi ou unilaterais. Então, isso também vai depender muito da situação e do estado imunológico do animal também. Então, como nós falamos, os linfonodos também são sítios de replicação e muitas vezes a bactéria vai ser fagocitada e vai ser levada também pelos fagócitos para os linfonodos que vão hipertrofiar em resposta àquela infecção, mas que muitas vezes não vão conseguir conter essa infecção. Então, no início, o Uber se apresenta com uma machia de catarral. E aí, com a tendência, com o processo degenerativo infeccioso, ele vai se tornando flácido e aquele tecido secretório vai sendo substituído por tecido conjuntivo até causar uma atrofia. Então, muitos desses animais ficarão para sempre comprometidos no tocante a essa produção de leite, tendo que ser, então, repostos naquele criatório. Então, em relação às características organolépticas do leite, no princípio, ele pode se tornar um pouco mais amarelado ou até azulado com sabor salgado e essa consistência aquosa. E também nota-se com muita frequência a formação de grumos nesse leite. Então, o teste da caneca, por exemplo, telada, ele pode ser um forte indicativo de que aquele leite está sofrendo alterações muitas vezes por esse processo infeccioso. Quando se coleta uma alíquota desse leite e é deixado em repouso, muitas vezes você vê a separação desse leite em duas camadas, ficando os flocos separados da parte líquida, conforme a gente pode ver nessa imagem na figura mais à esquerda, mais à direita. Então, podemos ver um leite à direita com características normais, o do centro possui já essa alteração de cor e de consistência, também a gente pode observar e o terceiro já totalmente comprometido havendo essa divisão da parte sólida e líquida do leite. Nos casos crônicos pode-se desenvolver anquilose, então o animal pode ficar prostrado graças a esse processo crônico degenerativo nas articulações que vão originar essa anquilose e esse animal vai então perder a capacidade de flexibilizar aquela articulação, ficando então em decúbito podendo levar então a partir desse momento à morte. Perda de peso justamente porque esse animal vai perder a capacidade de ficar em estação de se locomover de deambular corretamente. Como é o caso desse paciente que nós vemos aqui na imagem você observa que as articulações estão comprometidas o animal ele apresenta um déficit um baixo escore corporal também resultado desse processo crônico que ele está passando urina-se todo porque perde a capacidade de ficar em estação para urinar corretamente e a tendência lógico o diagnóstico é extremamente reservado nessas situações. Aqui também nós temos um outro animal com comprometimento articular você observa inclusive que ela na tentativa de aliviar o incômodo tende a ficar em estação mas elevando rapidamente esse membro para evitar justamente que o peso fique ali sobre aquela articulação dolorida e também em alguns casos nós podemos ter a manifestação de cerato conjuntivite então vai haver uma congestão dessa mucosa uma vascularização intensa daquela córnea a migração de células de defesa para o local e em consequência disso dessa intensa vascularização e chegada de células de defesa naquele local vai haver essa opacidade de córnea que pode muitas vezes resultar em perda da visão se o animal não for tratado adequadamente então pode surgir ali uma úlcera de córnea e inclusive um comprometimento mais profundo das estruturas oculares levando esse animal a uma cegueira irreversível agora lembrando que nem todos os casos de animais com a galaxia irão se manifestar sob a forma ocular mais ou menos a metade dos casos 50% talvez menos dos casos que vão pulsar dessa maneira aqui nós já podemos ver a formação de uma úlcera o extravasamento das estruturas um problema muito mais sério causando cegueira uma úlcera de córnea em formação também uma opacidade um animal lacrimeja com muita facilidade porque ele tem um incômodo uma fotofobia muito forte e quando falamos em diagnóstico nós podemos lógico associar os achados epidemiológicos as informações epidemiológicas as características clínicas que esses animais estejam apresentando como claudicação comprometimento articular queda gradativa e acentuada na produção de leite então são características clínicas e sinais epidemiológicos que podem te dar um indício logicamente que o diagnóstico laboratorial ele muitas vezes se torna imprescindível até pela similaridade que essa doença tem com outras infecções então o isolamento ele é bastante recomendado isolamento e identificação do agente que pode ser realizado através do leite que vai ser rico em bactérias suave ocular auditivo então você pode coletar através de suaves estériis nasal vaginal pode ser feita a punção do líquido articular também para cultivo assim como sangue e a urina então são espécies biológicos que podem ser facilmente utilizados coletados e enviados para a tentativa de isolamento durante o exame pós-mortem se for o caso animais que vierem a óbito também podem ser coletados amostras da glândula mamária dos linfonodos lesões pulmonares o próprio líquido articular mais uma vez então esses materiais também podem ser utilizados para isolamento e o sangue é importante mas lembrando que muitas vezes só vai ser efetiva a identificação dessa bactéria caso o animal esteja em bacteremia na fase de bacteremia aqui nós temos um exemplo de como seria feita essa punção do líquido articular a ser utilizado no isolamento e também nós temos a prova de PCR a própria a imuno estoquímica também é uma ferramenta histológica importante para a identificação da presença da bactéria nos tecidos e também é importante que nós tenhamos em mente essa similaridade que a infecção tem com outras infecções como a própria bucelose a listeriose que também vão cursar são doenças da esfera reprodutiva então vão cursar com aborto as lentiviroses que também tem esse impacto tanto na indústria do leite quanto a sintomatologia em alguns casos se assemelha principalmente o comprometimento articular dos animais que também vai cursar com aborto em alguns casos infecções por clamidófola por salmonella por campilobacter que também vão ter essas características reprodutivas cursando com aborto com queda na produção com mortalidade neonatal muitas vezes esse diagnóstico ele só poderá ser confirmado mediante a utilização de uma técnica laboratorial em relação ao tratamento esse é uma grande dificuldade no caso dessas infecções terapia antimicrobiana agressiva e de longa duração por no mínimo 30 dias na maioria dos casos se mostra ineficaz então além dos custos altos com essa medicação por um período prolongado que o criatório vai ter em alguns casos a taxa de insucesso é muito alta graças àqueles mecanismos que nós comentamos lá no início então se está muito avançada a enfermidade talvez o mais rentável seria o sacrifício como por exemplo daquele macho daquele reprodutor que nós vimos na foto anterior com anquilose os antibióticos de eleição poderão ser as tetraciclinas tilosina flofenicol e errofloxacina porque elas terão um mecanismo de atuação a nível de genoma celular é importante não usar penicilinas porque como nós falamos no início essa bactéria não possui parede celular então os beta-lactâmicos não terão sítio de ligação e de atuação no caso delas temos também disponível no mercado diversos tipos de outros tratamentos inclusive a medicação homeopática o tratamento homeopático que tem se mostrado ao longo desses anos muito promissor talvez hoje principalmente no interior da Paraíba onde existem bacias leiteiras muito fortes digamos das maiores do país em relação a leite caprino essa medicação ela tem sido utilizada em larga escala tendo um efeito muito benéfico curativo nesses animais infectados então ela chama-se micoplasmino foi desenvolvida por uma professora da Universidade Federal de Campina Grande a professora Melânia nossa colega aqui de curso e ela se baseia na preparação diária dessa medicação a medicação homeopática então seria 10 ml do micoplasmino para 1 litro de água vai haver uma agitação nessa mistura e é fornecido então 10 ml por via oral a esses animais duas vezes ao dia existem aqueles que de certa forma não tem tanta não dão tanta credibilidade para tratamentos homeopáticos então com base nisso nós separamos esse arquivo que foi publicado em 2013 que se intitula tratamento alopático e homeopático em caprino com a galaxia contagiosa então foi feito um estudo comparativo utilizando essa medicação homeopática que falamos agora então em resumo para não nos alongarmos nós temos nesse artigo esse quadro comparativo então foram os animais foram divididos em 3 grupos um que recebeu placebo outro recebeu a medicação alopática e o outro recebeu a medicação homeopática podemos observar que aqueles que receberam a medicação alopática lógico a maior parte teve cura clínica mas em alguns animais houve recidiva da infecção já o grupo que recebeu a medicação homeopática todos eles tiveram cura clínica sem recidivas então é um dado importante embora muito próximo os resultados mas nós podemos observar que a medicação homeopática ela se manteve de maneira até superior nesse trabalho aos resultados com medicação alopática e com certeza a um custo muito menor então é importante que se tenha também isso em mente quando não se tenha tanta crença na medicação nesses tratamentos homeopáticos em relação ao controle como nós vimos é uma bactéria que se dissemina muito facilmente no ambiente então é importante o manejo adequado de pastagens e de instalações desinfecção dessas instalações pode-se utilizar formalina fenol para fazer essa aspersão no local se a infecção surge em uma área livre o mais indicado é a completa erradicação do rebanho então tem-se observado que mesmo com essas ferramentas de controle de tratamento muitas vezes se a infecção surge em uma área livre onde os animais são totalmente susceptíveis e a infecção por sua vez se comporta de uma maneira muito mais agressiva o correto seria a indicação seria a erradicação completa do rebanho vazio sanitário aplicação de medidas sanitárias de desinfecção e aí só a partir de então a reimplantação de um novo lote as vacinas tem resultados controversos embora hoje existam vários trabalhos com essa temática que tem tido resultados muito promissores é importante também estar visualizando estar procurando lermos trabalhos a respeito desse campo de pesquisa sobre vacinas é importante a aplicação dessas medidas muito rigorosas de biossegurança que nós já citamos anteriormente que são padrão para praticamente todos os tipos de infecção e lógico cuidados com leite com manejo sanitário o fornecimento de leite termicamente tratado para evitar essa contaminação vertical então são medidas que devem ser aplicadas com o intuito de redução de reduzir ao máximo essa infecção embora nós saibamos que na prática não tem surtido tanto efeito pelo menos não na nossa região aqui então existe uma série de fatores envolvidos que podem facilitar essa perpetuação constante da infecção no nosso país com isso nós encerramos esse nosso breve comentário sobre a galáxia contagiosa e eu também queria mais uma vez agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo e dizer que muito em breve nós traremos novos conteúdos aqui para o canal então um abraço a todos